Sim nossa Cortana se identifica Sim nossa Cortana se biblioteca Sim nossa Cortana Sim nossa Cortana se identifica Sim nossa Cortana pequena Sim nossa Cortana Sim Hello Surah Punta Eu vou games Signior A METOSA 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 Nós temos um problema. Mas nós temos um bom que ela ganhou. A gente tem um alimento para quem gostar. Você vê que se fosse a gente que esteja ou a gente que não tinha. Não dá. Mas não dá. Todos nós somos lourdes. Os澤 William Smith cairam. Ele fez oеu um fracasso com o seu margem. Vou continuar com a falar sobre o Palácio. Se tornou para o melhor e-não. Mas nós queremos entender que o negócio é que um homem é nesta Molina. Nós queremos saber que somos somos, memos da Igreja-Somali, e somos comunitários que somos da Igreja-Esta. Os comunitários estão inteiros, mas nos dizem que eles não devem fazer algum processo de cair no Brasil. Nós temos isso, nós temos uma equipe de Dugandos. Temos que aparentamos um nome para que os pais mudam. Eles são feitas como uma escolha de Somal. E o trabalho é a Áládia. Porque há um homem que produz a Somali. A indústria um homem que transforma em casa. Os ativantes que eram muitas causadas são capazes de fazer o homem. Não era assim que o padre não tinha sido negativo. Ele não tinha uma pessoa que tinha sido negativo no Brasil, mas o homem tinha sido negativo. Ele porque não era um homem que não era. Ele não tinha um famoso pagamento que saia que era do muito. Nós somos inúmeros aos permanentistas para atender a Somali. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos ouvindo a Somali. Nós falamos de como você está aqui e nós não chegamos ao Somali. Ele sabe que ninguém está nesse sentido. Não é mais uma transição a violência, na verdade, o Brasil é especial. A República é quem faz isso no total? Não é que o tribo mas não é. Nem da Europa não é que o país com os filhos. Então não é que ele garante de todos os filhos. Então ele vai ficar com os filhos do outro. Ela vai falar por isso. Você sabe que você faz uma guerra com as pessoas? Não é um problema? Como se fosse? Se você fosse se fosse bem e o que você fosse? Sim! Sim, o que você fosse? O que você fosse uma beleza? Se fosse um problema com a colocação, o que você quer se torna a fuga para a escravação. A gente vai ter fuga a fuga. Mas, como a fuga de fuga, eles foram felizes. A fuga da fuga de fuga. O que você está fazendo isso? Isso é o mesmo. Mas isso é a fuga. A fuga da Fuga da Fuga. eles falam, e falam aqui. Eles falam aqui. Eles falam aqui e falam aqui. Eles falam aqui. Eles falam aqui e falam aqui. Eles falam aqui para o casar na vida. Se ta na vida, isso representa. Exce o grande barulho para sair. E eu falo que é uma skillsão do lado. nao então o que faz esse grupo se deve Exactly os casos e todos que falam de todos os que há é o estkilismo outros casos esses filmes eles falam occurred eles falam eu não consigo euíamos eu lhe disse eu estou o que a gente pode chamar Esse é o que você acha que o povo está falando. É com o pai e o homem. Mas você é muito feliz e você não quer mais. Obrigado.